Estou aqui para dar o meu depoimento, né, em razão do alto valor da nossa mensalidade e a infraestrutura que a gente tem aqui para utilizar. Veja bem, veja bem. Filma, filma. Está filmando, né? Filma. Então filma, filma. Olha, veja. Aula prática. Estamos em uma aula prática de vôlei, cultivo de vôlei, esporte radical. Tomando sol, patrocinador sol. Patrocinador. Nossa infraestrutura é fraca. É tudo de bom. Perceba, patrocinador, palestão batido, palestão batido, rede adaptada. Tom, tom, tem banheiro. Olha o banheiro do tiozão. Não temos banheiro nessa faculdade mais. A gente não tem banheiro. Só tem o tiozão da sucrita no banheiro improvisado. O outro banheiro lá. Aqui, como a gente pode ver, é que é o banheiro feminino. Pode ver o amigo gay está no banheiro bichando. Tem na mão aí. O que é o amigo retardado? O amigo retardado. O amigo bombado. Então, a gente pode ver a média infraestrutura. Estamos na aula. Estamos na aula. Estamos na aula. O caminhão fica passando na rua. O trânsito fica atrapalhando. O lado bom da faculdade... É que é a ideia já! Estou lá do bom da faculdade. Vicky, fi, seu depoimento agora do campo da faculdade aqui. Fale. Olha a estrutura. Minha estrutura, você paga 800 reais para isso? Depois da entrevista para você. Agora só para Globo. Só para Globo. Mas e aí? E aí a infraestrutura da faculdade? Vicky, você? Que vem lá de Vittemarsum. Vem lá de Vittemarsum. Paga 800 reais de faculdade para ter aula aqui. O que você me diz? É, eu só posso dizer que a infraestrutura que a gente tem aqui, a gente não encontra em qualquer lugar. Por isso que eu vim nessa melhor... Ô, velho! Vamos lá, então! Ei, termina! Você, Fabio. Deixa eu ver a infraestrutura da faculdade. Não, 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 não. Cassiano, me diz sobre os banheiros da faculdade aqui que você acabou de utilizá-lo ali. A gente paga caro, não tem banheiro, meu. Ô, o cara tá brilhante! Não, 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 não. Ô, Bruno, não! Por favor, me empresta, não, não! Vá, 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 vá. Ei, me vem aqui. Me conta sobre o banheiro da faculdade aí. O cara vai para os banheiros porque ela vai para nada precário. Onde não paga banheiro. Aí acaba dando misto. Não posso usar papel higiênico, não posso usar banheiro na faculdade. Que miseria, né, cara? Ei! Ela tá para o lugar, velho. Vamos lá agora. Ó, meu Deus! Ô, Pia, você é burro! Nossa, velho! Nossa! Você fechou que joga a cara. Nossa, cara, não. Puta que pariu. Ô, Pia, você é burro? Você quer ir pra alguém? Tá louco? Ei, sabe, sabe quem tá faltando aqui? Eu ia brincar. Wagner, só tá faltando Wagner. Mostra o mancharifado. Mostra o mancharifado lá, ó. Vai, me mostra, bicho. Vamos agora conhecer o mancharifado, cara, da nossa faculdade. Ó, temos duas boas de volta. Três, três, três. Uma do BJ. Tem um negócio de encher aqui, ó. Ei, 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 não, não, não pode. Isso não pode. Isso não pode. É, louco. Ah, o mancharifado. Deixa eu mostrar o mancharifado aqui do fora. Ei, chegaram! Isso aqui é um teclado abaftado para pessoas importadoras de especiais. Pode ser usado o mancharifado agora. Não, isso aqui é o mancharifado. Tô passando mal, gente, pessoal. Ô, Diego, tá bem-vindo? Esse aqui é o ambu. Ambu do... Deixa eu mostrar o mancharifado por fora, né? O ambu adaptado, tudo que está por fora. É. É a parte de natação, lá, ó. Olha o Fabinho. É a parte de natação, lá, né? Porco pra caralho, né? Vai tomar sozinho agora. Não, não. Vamos fazer aí, ó. Vai lá, direita. Vamos tomar um botão aqui, porra. Não, não tô falando disso. Pé de passe, tá na natação. Fale desse caminhão que tá passando aí. E olha o que a gente tem que fazer. Curar, porra. Olha o que temos que fazer na estrutura. Desmotou a rede, velho. Desmotou a rede, né? Conta pra quê que desmotou a rede. Conta pra mim por que desmotou a rede.